Hum, 2021? Não, não foi um ano fácil. A gente perdeu muitas pessoas queridas, anônimos, famosos do Brasil e do mundo. Nesse vídeo super especial, dedicado às pessoas, 60 famosos e personalidades que partiram vítimas do câncer. Quer conferir? Antes curte, comenta, compartilha. O bloco social cheio de saudade começando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais dor você vai viver E eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração O nosso amor Vou eternizar E eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar E eu vou levar em meu coração O nosso amor Vou eternizar Mas só acreditar Que você vai chegar No outro cais, num lugar de amor Sem mais dor Você vai viver E eu vou cantar aquela canção Que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração O nosso amor Eu vou levar em meu coração 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 Amém. 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 Amém.